Basta acreditar, sou teu anjo aqui Curalhas cairão, dias de glória então Eu vivei, eu vivei Para proclamar, meu Deus abriu o mar Reseto já passou, vitória enfim chegou Eu vou fazer um programa até as 5 horas da tarde Você vai ser minha companhia Eu te prometo uma coisa Você vai sentir uma paz, uma força, uma coragem interior Olha, no finalzinho do programa Eu tenho certeza que você vai estar mais equilibrado, sabe? E eu também Você vai estar mais em paz e eu também Você vai ter uma força interior Que agora você diz, mas será da Alcides? Vai, eu te prometo isso Você vai ficar comigo até as 5 horas da tarde Você vai ser renovado, restaurado, fortalecido E eu vou fazer companhia pra você Vestido do quê? Da couraça? É isso? Muralhas? Faz a experiência Fica comigo Tá só começando Escolhas da Vida Ao vivo 4 horas e 16 minutos Pra todo o Brasil Vai lá, força, vai! Eu tenho aqui Um pequeno texto da Palavra de Deus Do livro de Josué Antigo Testamento E o texto de Josué No Antigo Testamento Diz assim Josué enviou Alguns homens Da cidade de Jericó Até Ai Cidade que fica a leste de Betel Perto de Bet-Aven Ele mandou Ele mandou Que fossem ver a terra E eles foram Examinaram bem a cidade Então voltaram E deram a Josué O seguinte relatório Não é preciso Que todo mundo vá Mande só Dois ou três mil homens Atacarem A cidade de Ai Porque existe pouca gente lá Minha gente Vou mostrar de novo o texto E eu vou mostrar Que esse texto Tem o quê? 21 É o número da ficha Porque eu vou Fazendo minhas reflexões E a ficha 21 Tá ali Quando acho Que já Ganhei O que que aconteceu Nesse texto bíblico E eu vou te explicar Agora de uma forma Simples Que é o único jeito Também que eu sei Falar E me faz bem Sempre Falar De uma forma simples Porque aí Até eu compreendo Tá Então é o seguinte O livro de Josué Tá dizendo assim Que Josué Quem era Josué? Era aquele que Estava À frente Do seu povo Era aquele que Olhava e dizia É pra lá Minha gente Vamos lá Força Ninguém desanima Coragem Só que Falaram pra ele Olha Ali na frente Tem perigo Tem um pessoalzinho Ali Fortemente armado Ah é? Vamos lá Deem uma olhada Só que Ele enviou Algumas pessoas Pra que fossem lá Constatar Só que Essas pessoas Chegaram lá E perceberam Que a cidade Tava um pouco Vazia Então voltaram E disseram Pra Josué Josué Fica tranquilo Tá tudo Bem encaminhado Sabe? Você não precisa Se preocupar não Ó Manda Alguns soldados Nossos Mas assim Não se preocupa Muito não Esse terreno Já tá dominado Minha gente Josué Mandou Pouca gente Só que Josué Tinha um costume Antes de fazer Alguma coisa Ele perguntava Pra Deus E no silêncio Do coração Deus falava Com ele Mas só que Nesse dia Ele resolveu Dar atenção Só praquilo Que os conselheiros Estavam falando Ah vocês acham Tá tranquilo A situação lá? Não precisa então Mandar o exército Todo? Não Não Josué Fica tranquilo Vai dar tudo certo O exército Israelita foi Com pouquinha gente Todo mundo Animado Que isso aí Isso aí Vai ser fácil Chegaram lá Tomaram uma Entortada E perderam E perderam A batalha Aqueles que conseguiram Sobreviver Voltaram Desesperados E diz o texto Bíblico Que Josué No livro De Josué Caiu com o rosto Por terra E clamou A misericórdia De Deus Senhor Eu não levei A sério Eu não vim aqui Perguntar Pro senhor E eu quis fazer As coisas Do meu jeito Orientado Pelas pessoas Que estavam dando Palpite Sobre a nossa Estratégia Você entendeu O texto bíblico E por que Esse texto bíblico Fala pra mim E pra você Milhares de anos Depois Não tem aquela Situação Que você Imagina Isso aí Não tem problema Nenhum Isso aí Já tirei de letra E você Se arrisca Mais do que poderia E você Perde a batalha Você está Entendendo O que eu estou Falando Você que Fala assim Ah Pra mim Não tem problema Não Navega Na internet Filho Se você Não tomar Cuidado Você vai Entrar Numas Arapucas Nessa tal De internet Ah Eu estou Falando Com uma Pessoa Desconhecida Mas Ah Acho que Não vai Ter problema Nenhum Quantas Histórias Nós já Soubemos De gente Que caiu Nessa Está chegando A época De carnaval Cuidado Com quem Você se Envolve Ah Mas Eu sou Forte Imagina Vou só Beber Com os Amigos Vai Beber Com os Amigos Ultrapassa O limite Dirige O carro E Se envolve Em situações Que depois Você fala Oh Meu Deus O que Que eu Relativei Relativizei As coisas Olha o texto Josué 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 Era um Homem De Deus E quando Confiou Demais Nas Próprias Forças Nem Quis Perguntar Para Deus Quis Resolver Sozinho Levou Uma Invertida E o Povo Perdeu Aquela Batalha Você Entendeu Você Que está Em casa Que se Você Não Tiver A Sabedoria Necessária Se Você Não Tiver A Força Necessária O discernimento Necessário Você Você Pode Acabar Se Dando Mal Não Ache Que Você É Mais Forte Do Que Você É Meu Filho Está Se Envolvendo Com As Pessoas E De Repente Ah Não Mas É Assim É Só Uma Brincadeirinha Da Brincadeirinha Passa A Ser Um Negócio Mais Sério E De Repente Você Fala Oh Meu Deus Do Céu Como É Que Eu Não vi Cuidado Assim Como Josué Perdeu Aquela Batalha Porque Achou Vai Ser Facinha Essa Batalha É Facinha Envia Só Alguns Soldados Aí Nós Vamos Tirar De Letra Cuidado Para Não Cantar Vitória Antes Da Hora Viu Porque Se Eu Cantar Vitória Antes Da Hora Eu Corro Um Grande Risco De Não Ter A Vitória De Ter A Derrota E A Passar Vergonha De De Me Pela Minha Imprudência A Mensagem De Hoje É Forte Pare De Se Achar Mais Do Que Você É Ah Não Mas Isso É É A Questão De Bebida Por Exemplo Mas Assim Os Outros Que São Fracos Eu Sou Forte É Fortão Eu Já Vi Tanta Vergonha Chegar Numa Casa Numa Família Porque Alguém Se Sentiu Fortão Eu Já Vi Gravidez Acontecendo Porque Alguém Falando Imagina Comigo Não Eu Tomo Minhas Providências A Coisa Acontece É Só Uma Amiga Mas É Uma Amiga Assim Cuidado Porque Nessas Arapucas Da Vida A Gente Pode Ver Ruir Por Terra Cair Por Terra Nossos Sonhos Nossos Projetos Nossos Valores Não Resistirão Ao Poder De Meu Deus Se Eu Orar Se Eu Clamar As Muralhas Falei sério Hoje E talvez Você não Estava Assim Esperando Mas Eu Falei Com Muito Amor Toma Cuidado Porque Agora Nessa Épo De Carnaval Algumas Arapucas A gente Pode Enfiar O pé E Depois Fica Difícil Para Consertar A Os Velhos São Sábios Pois A Idade Traz A Compreensão No Entanto Deus É Sábio E Poderoso Ele Tem Inteligência E Tem Entendimento Ninguém Pode Reconstruir O Que Deus Derruba E Se Ele Prende Ninguém Pode Soltar Quando Deus Segura A Chuva Vem A Seca Quando Deixa Saírem As Águas Há Enchentes Deus É Forte E Vitorioso Ele Tem Poder Tanto Sobre O Enganado Como Sobre O Enganador Ele Tira Das Autoridades A Sabedoria E Faz Com Que Os Líderes Percam Juízo Deus Tira Os Reis Dos Seus Tronos E Os Põe Na Prisão Deus Afasta Os Sacerdotes Do Seu Ofício Ele Derruba Os Que Estão No Poder Deus Faz Calar Em Conselheiros De Confiança E Acaba Com A Sabedoria Dos Idosos Ele Mostra Desprezo Pelas Autoridades E Acaba Com A Força Dos Poderosos Deus Revela Os Segredos Escondidos Nas Trevas E Faz A Luz Brilhar Na Escuridão Mais Completa Deus Dá As Nações Grandeza E Poder Mas Depois As Derrota E Destrói Ele Faz Com Que Os Líderes Das Nações Percam Juízo E Os Leva Cegas Tropeçando Como Bêbados Da Carta De Tiago Capítulo 3 Versículo 17 Olha De Onde Vem A Sabedoria A Sabedoria Diz O Texto Bíblico Aqui Onde Está Meu Dedo A Sabedoria Que Vem Dos Céus É Antes De Tudo Pura A Sabedoria Que Vem Dos Céus É Também Pacífica Bondosa Amigável Ela É Cheia De Misericórdia Produz Uma Colheita De Boas Ações Não Trata Os Outros Pela Sua Aparência E É Livre De Fingimento Pois A Bondade É A Colheita Produzida Pelas Sementes Que Foram Plantadas Pelos Que Trabalham Em Favor Da Paz Carta De São Tiago A Sabedoria Vem Do Céu Minha Gente Por Isso Que Ela É Toda Pura Se Você Tem Sabedoria É Sinal Independentemente Da As As Coisas Que São De Deus A Sabedoria Leva Paz Tem Gente Que Gosta De Esnobar Inteligência Ele Ele Sabe Tudo Mas A Sabedoria Não Vai Por Esse Caminho Porque A Sabedoria É Bondosa A Sabedoria Amigável A Sabedoria Cheia De Misericórdia Produz Uma Colheita De Boas Ações E Não Trata Os Outros Pela Aparência Olha É Muita Coisa Bonita Na Palavra De Deus Mas Eu Quero Ficar Só Com Essa Frase Não Trate As Pessoas Pela Aparência Porque Você Poderá Ser Muito Injusto E Perder Uma Grande Oportunidade Porque Algumas Pessoas Que Aparentam Não Saber Se Você Conversar Um Pouquinho Com Algumas Dessas Pessoas Você Vai Levar Um Susto Tem Uma Sabedoria Mas Caia Por Terra Aquela Ideia De Que É Muito Simples E Pode Vir Alguma Coisa Boa Daí Muitas Vezes É Daí Justamente Que Vem Algo Que Surpreende Você Que Impacta Você Que Faz Com Que Você Aprenda Mais Sobre A Vida Derrube Por Terra Todo E Qualquer Preconceito Porque Não Existe Uma Coisa Mais Idiota Do Que Preconceito Preconceito Ao Lugar Onde Nasceu Que Bobagem É Essa Preconceito Em Relação A Cor De Pele Tira A Camadinha Da Pele Nós Somos Todos Iguais Minha Gente Tanto Assim Que Às Vezes Eu Vejo Lá Cérebros Né Você Vai Em Alguns Lugares Assim De Exposição Como Algumas Laboratórios Universidades Você Não Consegue Dizinha Esse Aqui É Um Coração Coração Tá Aqui Esse Coração É De Quem É De Um Pobre De Um Rico De Alguém Que Veio Dessa Região Daquela Falava Com Esse Sotaque Com Aquele É Um Coração Simplesmente Um Coração Que Você Vê Ali Lá No Laboratório Da Universidade Você Vai Ver Um Crânio Arcada Dentária Mas Será Que Por isso Que Uma Das Frases Mais Legais Que Eu Já Vi Na Vida E Chega Até A Ser Divertida A Vida É Como Um Jogo De Xadrez No Final Da Partida A Rainha E O Peão Vão Para A Mesma Caixinha Recolheu o Jogo Todo Mundo Já Brincou Já Brincou Vamos Recolher O Jogo A Rainha E O Peão Vão Para Mesma Caixinha Onde Ficarão Guardados Até A Próxima Partida Que Essa Consciência Retire De Mim Toda Prepotência Achar Que Eu sou Alguma Coisa Sou Nada Nada Reina Em Mim Jesus Reina Em Mim Jesus Tá entendido o recado? Eu tô pegando muito pesado nessa tarde com as mensagens mas tinha gente que tava precisando me ouvir Bem Posso dar um testemunho rapidinho Muito simples antes do Merchan Eu quando eu estudei de primeira a oitava série lá em São Paulo Eu tive um amigo infelizmente não tem mais que ele faleceu eu tive um amigo chamado José Paulo e ele era preto ou negro como as pessoas querem e assim eu sou sincero pra você ele era um amigo muito querido eu nunca percebi ele era eles falam negro retinto né que é o negro tipo mais assim e eu nunca percebi isso eu só fui entender esse preconceito gente quando eu fiquei mais velho porque quando criança ele era meu amigo como tio Maciel que até hoje é vivo graças a Deus que é japonês e a gente convivia todo mundo numa coisa tão boa da Alcides infelizmente ele faleceu por trombose nas pernas e tal mas a gente teve a vida inteira juntos quando crianças de primeira oitava a sete fazemos trabalho juntos eu ele mais outros quatro ou cinco que era turma e eu só percebi o preconceito aí está a prova que a gente nasce e a gente nasce puro puro né a sociedade que nos corrompe como diz a sociologia com o passar do tempo a gente vai enchendo a cabeça com um monte de bobagem e às vezes a gente vê até criança e criança com umas bobagens umas ideias umas coisas e fala meu Deus eu estou repetindo as bobagens que os adultos estão dizendo exatamente obrigado já trabalhei em muitas paróquias mas nunca me encontrei eu sempre vi muita coisa errada acontecendo e isso sempre me desanimou o que eu posso fazer para não me decepcionar preciso de um conselho José Roberto Roberto basta você entender porque é que você está fazendo as coisas ah mas eu estou trabalhando lá na minha paróquia e estou me esforçando muito lá na minha paróquia você está trabalhando o que? é para o padre? ih filho você vai desanimar mais cedo ou mais tarde troca o padre aí esse que era muito bacana vai embora aí veio aquele que já era mais assim fechado que não deu tanta importância para você você vai desanimar você está à frente do grupo de jovens como líder do grupo de jovens ou então tocando como membro desse ministério que canta toca maravilhosamente bem ah passou ali o padre que aplaude gosta incentiva compra até umas caixas de som especiais uns instrumentos musicais depois virá o outro e o outro não tem tanta simpatia assim e ainda diz que essa molecada aí parece que não entende não entende eu estou falando aqui só de padre estou falando que pode ter algum leigo lá que já esteja há mais tempo e que se se sinta como sendo assim o dono daquele espaço daquela paróquia se você não souber exatamente porque é que você está lá você vai desanimar filho você vai desanimar porque as coisas erradas existem nessa paróquia as coisas erradas existem dentro da minha casa as coisas erradas existem em qualquer parte do planeta terra faz parte da condição humana nós seres humanos somos complicados nós seres humanos muitas vezes agimos sem reta intenção com as nossas maldades aquilo que você está vendo lá acontecer é aquilo que poderá acontecer em qualquer outra instância no lugar onde você trabalha na escola onde você estuda na família onde você vive entre os parentes que você tanto ama se você não tiver visão clara que você faz por ele pra Deus você vai desanimar porque porque as pessoas as pessoas elas nos decepcionam filho Roberto se você entendeu o que eu estou falando você vai a partir de hoje sentir menos a dor e o impacto das coisas que você vir acontecendo porque quando alguém desprezar você você vai saber que aquele que te trouxe pra essa missão foi muito mais desprezado filho quando alguém fizer você passar por algum sofrimento pode ter certeza de uma coisa o sofrimento pelo qual passou aquele que trouxe você pra essa missão é muito maior meu filho então só quero que você entenda uma coisa para de achar que você faz pros outros Alcides eu trabalho lá na minha paróquia vai filho vai lá com emoção com alegria coloca o coração coloca a alma só que em alguns momentos você vai ficar decepcionado se você não souber exatamente quem é o seu chefe o seu chefe é Deus filho ah nessa família eu me empenho me esforço talvez eles virem as costas pra você falem mal de você mas você sabe porque é que você tá colocando amor nessa situação é um espelho e reflete a imagem do Senhor bonito a frase é essa que tá aparecendo aí ó faça aquilo que precisa ser feito faça por amor é a única coisa que vai fazer você sentir paz depois de tudo feito porque se você fizer esperando retribuição aplauso bons comentários muitas vezes você vai ficar a ver navios e aí aquela sensação de frustração de angústia de tristeza e de abandono coloca a sua razão nele porque ele é o único que não decepciona você único tem testemunhos chegando de todas as partes do Brasil é e eu fico assim impactado quando eu vejo que as pessoas escrevem pra gente mandam recados dizem assim ó a rede vida mudou a minha vida olha o que o Rogério Itadeu disse pra gente vai lá nós passamos um ano muito difícil né a perda do meu irmão com com covid a perda do meu sogro devido a um Parkinson e um AVC começo de AVC no meu pai e por fim em julho a minha esposa foi diagnosticada com um tumor no peritônio com metástase no ovário e onde ela teve que fazer um procedimento muito grande ela teve a nossa cirurgia retirou vários pedaços né de órgãos e a gente com muita fé sempre fazendo as novenas sempre assistindo muito eu assisto muito conta comigo e o Dalcides o programa Dalcides que nos dá muita força e a gente assiste junto a gente reza junto a gente faz o terço junto e a gente viu ali que através de uma cirurgia muito grande retirou muitos pedaços de órgão e minha esposa nunca teve uma dor ela se recuperou da cirurgia está indo em processo de repouso né e mais em cima de oração as novenas Maria passa na frente a gente é assíduo a gente faz a gente levanta-se na missa e através de Deus através da rede de vida como instrumento Deus age e o Senhor realmente nos concedeu um milagre e a gente só tem a agradecer a existência da rede de vida na nossa vida que nos suporta nos dá força e fortalece a nossa fé acredite que através da rede de vida através dos programas Deus Deus vai estar presente vai te confortar vai te dar força a gente nós estamos passando por isso e é uma rede de televisão que a gente precisa ajudar para que ela nunca nunca pare e isso a gente vê na pele né até que a gente não passe por isso a gente não a gente tem uma noção do valor que temos quando você ela te ajuda ela te dá força ela aumenta a tua fé e ajuda você a passar pelos problemas a gente vê a real importância né de estar mantendo essa obra tão bonita no ar eu acredito também eu acredito também ô Roberto que Deus te abençoe sempre eu vi a Luciana eu vi até o cachorrinho de vocês que Deus abençoe proteja ilumine ampare esse abraço é com todo o amor do meu coração eu acredito em milagres creio no poderoso sangue de Jesus eu acredito em milagres eu acredito em milagres eu creio no poderoso sangue de Jesus eu acredito em milagres eu acredito em milagres eu tenho visto milagres acontecendo todos os dias pelos testemunhos que chegam de todas as partes do Brasil que Deus te abençoe te proteja te ilumine vem comigo Deus lhe abençoe aqui quem fala é a Giovana de Capivério de Baixo de Santa Catarina e eu gostaria de agradecer a você por esse tempo que você sempre tem conosco nos momentos difíceis nos momentos de alegria por esse tempo que você dedica a todos nós nos dando conselhos nos dando esse abraço fraterno quando a gente mais precisa nos acolhendo que as vezes a gente está tão só e não tem com quem contar mas graças a Deus você está aí desse ladinho aí da TV e a gente pode contar com você sim um abraço da minha família um abraço forte da minha tia Esmeralda de 89 anos que fofa que fofa meu Deus Giovana esse abraço é seu com todo o amor do meu coração e ó que Deus te abençoe sua família te proteja obrigado por tudo tchau gente tchau eu conto com você conta comigo Deus comigo está Deus contigo está agora nessa comunhão a felicidade crio e aí e aí Tchau, tchau